Fazer estas rendas de bilros. Deixe-me só fazer uma pergunta. Vocês podem sair depois à noite ou são obrigadas a passar cá à noite também no museu? Era o que faltava. Faltava, temos o nosso horário e vamos embora a nossa vida. Pronto, já estou mais satisfeito e mais tranquilo então. Dona e Salida, digam, o que é que afinal esta técnica tão antiga passada de geração em geração, estas rendas de bilros? Olha, isto é um trabalho excepcional. E isto eu aprendi quando eu não tinha 5 anos. Porque antigamente não havia escola, não havia infantários nem nada disso. A gente vinha para as escolas, eu como nasci aqui perto, minha mãe matou-nos aqui a todas, seis raparigas aqui. Ou tínhamos a escola de manhã ou de tarde, vinhamos a aprender. E isto é o que a gente tem. Eu em casa tenho sempre uma almofada. Não foi isto a minha vida toda, mas isto fica aqui um mochinho que não há... E para uma pessoa que não conhece muito bem como eu, cada uma destas pecinhas e destes instrumentos, isto sim é o bilro, não é? Os bilros, com os bilros, isto o ponto principal, são o cruzamento de fios, que há vários pontos e depois sai esta habilidade. O que é que me parece ser muito, muito delicada, não é? Deve ser muito difícil de fazer também. Difícil não é. Depois de a gente aprender é como qualquer profissão, não é? Mas é sempre isto. Tem que se aprender de pequenina, porque senão não se tem a ciência que nós... Isto aprende-se quando nós temos de pequenina, aprende-se e assimila-se tudo muito rápido. Isto de fora até parecem pianistas, assim, a tocar nas biografias. Já nos têm dito, já nos têm dito isso. E agora, está a tentar passar esta técnica a alguém? Uma filha, uma neta, por exemplo? A minha filha só vai fazer, mas... Se eu tenho uma filha e um filho, o filho não vai fazer. Então por que não? Ou o filho? Então isto tem de ser assim, esta é a nova geração, temos de ser modernos. Só que isto não dá para comer. Não dá para comer. É, mas é muito bonito.